Tu tem cara de piranha, não tem como tu negar Tu tem cara de quem gosta, não tem como tu negar Vamos lá pra rua de trás que eu vou te botar pra mamar Vamos lá pra rua de trás que eu vou te botar pra mamar Vamos lá pra rua de trás que eu vou te botar pra mamar